Segue venido do estado, sentido aí, Santo Amaro. QTW da direita, Francisco Matarazzo. Roberto Marinho, copô. Roberto Marinho, sentido Detran. Posto do Roberto Marinho. Pegou a alça esquerda. Onde é subir ali dentro? Francisco Matarazzo, copô. Sentido Roda Paz aí. Onda Frikatuin. Tocamento... Tá tendo um corrido ilegal. Quer seguir o legal depois? Não, não abaixa. Vou puxar esse aqui. Continuou a avenida de candor, velho. Indivíduo, motocicleta vermelha, a gente põe sem camisa. O Letô tá voltando pra Francisco Matarazzo. Cara de palhaço aí. Pegou os becos aqui, vai cair no rio, copô. Não, vai cair no rio. Vou voltar provavelmente pro lixeiro. Quer que eu marque lá o... O delegar? Tá aqui na frente. Peraí. Lida do estado, copô. Os órbites do estado, plantio posto. A direita na área de candor, segue sentido mega mal. Ah, o ilegal já finalizou. O ilegal finalizou. O ilegal finalizou. Corrida. Vai cair no Mcdonalds. Sumiu. Do radar. Pessoal. Avenida de candor aí, sentido... Passando Mcdonalds, Avenida Santa Mara, sentido Praça da Sé. Do cerco. A lameda Eduardo do estado. Esquerda vai cair na Praça da Sé novamente. Senhor, já tem quatro KCVs, KCM. Antiga DP da praça. Meu Deus. Que que é essa? Ele sumiu, né, Dani? Siga em 23 de maio, que é o ponto de ir com a gente. Na calçada lá. 9 de julho, QTA. Calma, Spin, calma, Spin, calma. Segura a emoção, Mike. Doutorando vai cair no 9 de julho. Vai seguir. Pode mudar, mano. Vai seguindo aqui na... Original, parte superior. Chega nele ali, pô, dá no meio dele. Ai, ai. Pois na frente, não. Altela aí, unidade. Tá ali em Faramaluf. No... Favela do Campinho. Só vou amparo. Aí a Yamelo, Copom. Aí a Yamelo. Aí na frente da... Da favela da barragem aí. Eu não, mas eu não vou até aqui. QTA. Já com o Pesco, assim, repetido, Paulista, Copom. Segue aí, vai chegando... Quebrou no cassino. Dentro do cassino, Copom. Retornar. Retornando favela da barragem, QTA com favela do Campinho. Anhã e a Yamelo. Descendo, arrumam o amparo novamente. Sentido centro. Placamento aí é o sexto. Quinto nulo. E o reforço. Qual que é a nossa unidade, Morton? 300. 300 o quê? E... E 20. Tô tendo pinote na rede? Porque tão me pedindo o CP aí. 320, acho que é. 312. Pô, se não tiver pinote na rede, a unidade aí da BAEF pode modular o pinote que tá acontecendo aqui em Santos. Caiu de novo. Modula, Marco. Treinei o que é isso. Modula. A menina, tô apertando. O chefe de barco caiu. Tô antigo, Copom. Alameda, Tietê. Agora tá aí. A região de Santa Cecília. Tá vindo escada nesse momento. Que até a esquerda vindo a Angélica. Próximo, construção alto. É da direita. É, João Goulart. Chegou, entrou na construção alta aqui. Moletando sem construção. Ai, ai, ó, ó. Sem empurrar. Não vou descer a escada. Me desceu aqui. Fez a escada. Moletando novamente. Na construção alta. Eu acho que é alta aqui. Pegar a rodovia. Pegar a rodovia. Estou leitando a rodovia. Baixo do elevado de angular. Entrou o estacionamento elevado. Praça da Sé. Cadê? A direita. Região da... Nova Estúdio. Novamente, baixo do elevado de angular. O que é o Matarazzo. Que até a direita. 23 de maio. Adentrou a... A vinda do estado. Que até a esquerda é o Eduardo Prado. Agora, retornando. Aqui é o Eduardo Prado. A vinda do Eduardo. Coupon. 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 X na rede aí. Alguma unidade pode assumir essa loja de armas aí, senhores? 221, Coupon. Ah, beleza. Beleza. Biap 221, AQTI. Positivo. Rede liberada. Pode retornar o Pinot aí na rede. É que o nosso Coupon da África Twin vermelha vai cair aqui na Marginal Pinheiros. Positivo. Acho que o Coupon é primário. É que vai ser contra essa área, né? Coupon com a unidade do Xing. A vinda tem uma atarada. Segue roletando o Coupon. A vinda do Boston, Luiz. Descendo o Coupon da antiga CIA da Porta Trágica. Mas que seja, tá mais estável o... Vai cruzar o Brigadeiro, Coupon. O computador. Segue o Boston, Luiz. O King é mais alto, mas é mais estável. Relatando o bairro de Pinheiros. Passando para o Leva, o Batalhão. Vai cair de frente ao Batalhão. Positivo, Coupon. Caiu, Coupon. Ele caiu? Foi lá. Mas é cara de pau. Batalhou o nosso. Tem tiro? Tiro, tiro! Natalizado. Meu trolley.